O supermercado Lembre-se de comprar esses itens. Devemos escolher primeiro. Frutas ou vegetais? Querida, vamos dar mochilho. Melancia. Onde que eu vou clicar para pesar os vegetais ou frutas? Pronto. Impressionante. Pronto. Cosmetics. E faz tudo de Cosmetics muito difícil. Fui, superi, superi. O que é isso? 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 O que é isso?